A equipe da Patrulha Rural aprendeu uma espingarda calibre .32, uma carabina calibre .22 e cartuchos. Também prendeu um homem por posse irregular de arma de fogo. Ainda em Palmas, policiais da Rotam prenderam um homem no bairro Rocio. Aprenderam um rifle calibre .22 e 50 munições. Tudo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.